Oi pessoal, sou eu, Aguinaldo novamente. Pessoal, fala um pouco dos corretas que meu irmão deixou pra mim. Já mostrei em fotos pra vocês, mas eu nunca tinha mostrado em vídeo. Pessoal que me acompanha, pessoal dos grupos, sabe que uns meses atrás meu irmão sofreu um acidente. Ele era técnico em elevadores, né? Trabalhou pra OTS muito tempo, né? Bom, uma fatalidade, né? Caiu do terceiro andar, ficou dois dias em coma e veio a falecer, né? E conversando com a minha cunhada, ela morava em Santo André, mudou aqui pra Matão e eu ajudei na mudança e tudo. Eu já sabia que meu irmão colecionava corneta. Nós praticamente, nós temos um ano de diferença, mas sempre estudamos juntos, nos formamos juntos. sempre soube da sua coleção, né? E minha cunhada falou pra mim escolher algumas ferramentas lá, já que a maioria ia pros meus três sobrinhos, né? Meu irmão teve felizardo, teve três filhos homens, né? E todos eles seguiram a carreira dele, né? Em áreas diferentes, mas mesmo segmento, digamos assim, né? Eles usam muito ferramentas nos seus trabalhos. E, é claro, ficaram com a maior parte aí de ferramentas do meu irmão. Mas, no mesmo dia, na mesma semana que aconteceu isso, eu perdi muitas ferramentas, que foram do meu avô, do meu pai. Recuperei algumas, tô recuperando ainda. Em setembro agora, vou... Vou recuperar uma boa parte que estava numa... Sendo vendida ou trocada por drogas numa borracharia, né? É uma borracharia disfarçada, né? É, bom, vamos ao que interessa, né, pessoal? Que são as ferramentas, né? Mostrar pra vocês, tá? Ele tinha lá, muitas cópias, né? Dois, três, do mesmo tipo. Então, eu escolhi esses aqui, porque... Porque ficou, ficou... Aí, os mesmos meus sobrinhos, né? São ferramentas, assim... Bom, pra mim, a partir de agora, eu nem fui procurar preço, porque... Nessa época, pessoal, era muito comum vir com esse papel de seda, né, que eles falam, né? Esse papel de seda. São todas da década de 70, 80, né? Quando a corneta ainda era fabricada aqui no Brasil, né? Eu acho que a partir dos anos 2000, 2004, já começou a ser fabricadas... Foram adquiridas pela Berg, né? E... Fabricadas no... Fabricadas... Na China, né? Não são da mesma qualidade, tá, pessoal? Não são da mesma qualidade, tá? Um alicate de 8 polegadas, ó. Esse é um alicate de 6 polegadas. Interessante, pessoal, que... Dependendo do ano, eles eram... Não sei se vai aparecer aqui... Eles eram com mordentes cruzados. Esse aqui já é cruzado. E, dependendo do ano, eles eram com mordentes estreados, né? Independente do mordente, pessoal, ferramentas... Assim... Fantásticas, né? De um acabamento... Interessante, que eles sempre vinham com esse papel, né? Você encontra isso também muito em alicates da marca, esse papel de seda da marca... Ele segurava o óleo, tá vendo? Ele segurava o óleo, tá vendo? Da marca... Belser, Belseritma. Esse também já é com mordente cruzado, tá? Também é com mordente cruzado. Pessoal, é muito difícil achar esses alicates de corte. Eu não sei por que, se foram fabricados menos, ou se... Mas o xodó mesmo, pessoal, meu xodó mesmo, assim, que vai sempre me lembrar meu irmão. Então, nós até trabalhamos junto com esse tipo de alicate. Aqui é um detalhe da embalagem, né, pessoal? Corneta SA Brasil, tá? Até pelo CGC da embalagem, você já sabe... Até pelo CGC da embalagem, você já sabe o ano de fabricação. Então, se vocês encontrarem aí corneta com essa embalagem... Esse tipo de embalagem, pode comprar, pessoal. Olha só, são fabricados aqui no Brasil, na década de 80, tá? Então, o meu xodó, pessoal... É esse corneta aqui. Vocês notem que o cabo, ele é arredondado no final, né? Ele não é achatado como... Como esses que fabricados na China, né? Aqui vocês notem o detalhe em baixo relevo, né? Esse tipo de alicate aqui, ele é uma cópia do Crescente, tá? 3-8-0-0. E ele foi feito um outro modelo... Que aqui, ó, tinha um corte lateral pra cabos de aço. Esse aço aqui, pessoal, é incrível. Incrível. Eu acredito que dá muito mais de 60 na dureza Rockwell. Esse alicate, ele é fantástico. O grip. Bom, é uma joia, né, pessoal? Uma joia. Essas chaves aqui, o meu irmão, ele tem todo o jogo dele. Ele tem dois jogos deles completos. É interessante que essa corneta ferramentas, começado, fabricado no ano 2000 e... 2004 na China, Mas essas aqui, as pessoas, eu acho que não sabem, foram fabricados apenas pro mercado nacional brasileiro. Pra algumas companhias, entre elas a CPFL, apenas, essa medida apenas para troca, instalação de relógios, medidores de tensão e medidores de consumo, né? Foram feitas, não foram postas no mercado. Hoje, algumas, alguns colecionadores tem pra vender e alguns estoques antigos. Mas é, foram fabricadas especialmente pra companhias. Eu acho que foram seis ou sete pelo Brasil inteiro que pediram pra corneta fabricar segundo as suas recomendações, né? Mil volts. Apesar do seu desenho retrô, desenho que remete a anos 80 aí, elas foram fabricadas a partir do ano de 2004, se eu não me engano, tá, pessoal? De 2000 pra cá, tá? Aliás, elas foram fabricadas durante cinco anos, até 2005. Depois disso, não foram mais fabricadas. Nem mesmo na China, tá, pessoal? Não são mais fabricadas. Você nota que elas, elas remetem a as Belser Germany, que foram fabricadas nos anos 80. São bem parecidas, né, pessoal? Esse design, você não vai achar pra vender, não. Isso aqui foi feito realmente pras companhias. Sabe, pessoal? Eu queria falar um pouco da história aí, das ferramentas que meu irmão me deixou. Não sei se era da vontade dele, mas acabaram caindo nas minhas mãos e vão ficar, né? Estão muito bem guardadas. A minha casa também eu reforcei depois do roubo. Eu reforcei alarme, câmeras e tudo mais. Infelizmente, as coisas perdidas, algumas eu não vou encontrar mais. Os crescentes que foi do meu avô, do meu pai, entre outras ferramentas aí. Eu vi por foto que aquela coleção que eu tinha de Belser, algumas eu já consegui, em setembro eu vou conseguir as outras, porque estavam tudo naquela oficina lá. E quando eu consegui lá em setembro, no comecinho de setembro, que vai acabar as investigações, e o delegado aceitou aquelas aquelas minhas minhas fotos e gravações, né? Mesmo sem, mesmo sem ter sem ter nota fiscal, eu vou consegui-las de volta, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? gente, gente,